Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da Ecos TV, passando para falar de Mídia em Dó para vocês. Quem está nos acompanhando, a gente está fazendo a Ecos TV itinerante. Então, qual é o objetivo com esses vídeos? É fazer uma entrevista com o pessoal. E eles falaram um pouco da história deles aí na TV em Dó, como iniciou, quantas TVs, como é que eles vendem. Assim, algo muito importante para você que já é do ramo, que tem um jeito de atuar, entender como eles atuam também e você até mudar a sua forma de vender. E também novas estratégias. Olá pessoal, família Ecos TV. É uma honra receber aqui esse parceiro Cristiano. Conhecendo hoje pessoalmente, a gente já vem tocando diálogo há muito tempo sobre a Mídia em Dó, que foi uma forma de mídia que eu sempre desejei trazer para o meu município, para a minha cidade, englobar dentro da nossa pequena agência. Eu sou Juliano Galvão, a gente é proprietário da G7 Mídias Externas. Nós trabalhamos com altidores, carros de som, panfletagem coletiva, site. E aí a gente trouxe para dentro da G7 Mídias esse maravilhoso projeto, que é a Ecos TV de Mídia em Dó. Nós temos em Salguiro hoje 10 pontos, 9 ativo e 1 inativo, por conta de uma TV que deu um pequeno problema que a gente está instalando essa semana. Foi, Cristiano, uma oportunidade de ter entrado no negócio através de Olímpio e de Itadeu, o pessoal lá da TV Chaparipe, lá do Juazeiro do Norte, que eles dominavam essa área. E por uma questão de abrangência, de ter muito compromisso, outras TVs, a gente resgatou aqui Salgueiro e englobando dentro da G7 Mídias. Então, assim, eu sou um franqueado novo, estou há desde dezembro, então são seis meses, mas só tenho a agradecer e estou colhendo bons frutos. Salgueiro, qual a população de Salgueiro? Nossa cidade, Cristiano, ela tem 70 mil habitantes, segundo o último censo realizado pelo IBGE em 2022. São, na verdade, 69 mil e quase 900. Então, a gente está redonda para os 70, né? Quando tu iniciou aqui, vamos dizer assim, esse foco com essa turma de área de saúde, isso aí já tem quantos anos, mais ou menos? Eu lembro que quando você ligou para mim lá atrás, tu já falava, Cristiano, tu trabalha aqui com o pessoal da área de saúde, quer implantar a mídia em dó. Na questão da mídia, a gente trabalha há 15 anos com a mídia, através de sites, da lista face saúde e etc. E assim, com a área médica, a gente tem um trabalho há mais de 12, 14 anos, por aí, que a gente já iniciou no ramo da medicina, né? Porque é uma área que o profissional da saúde, ele tem uma necessidade de divulgar. Então, hoje, por exemplo, nas nossas TVs, Cristiano, a gente divulga muito o Instagram do médico. Nas nossas TVs, porque essa ferramenta magnífica que tem no sistema da Ecos TV, porque, às vezes, o cliente quer estar atualizando. Então, se ele já tem uma pessoa que gerencia a página da rede social dele, não precisa, ele está entrando em contato com a gente, para a gente estar atualizando. Lá no Instagram, já vai automaticamente. Então, o médico fica fascinado quando você vai lá vender e fala do Instagram, porque só tem uma dificuldade, que muita gente não gosta da área médica. É porque o médico, você só encontra ele na chegada, ou no tempinho, na hora do alvoço, ou no final do expediente, para você ter uma ideia. Eu já saí do Office Cariri, Juazeiro do Norte, 11h30 da noite, para fechar com o Proctologista. Juliana, aqui você falou que hoje são 10 TVs aqui, né? Isso. 10 telas, 9 está online e 1 está off, está parado. É, 1 deu um probleminha técnico. Agora, vamos especificar melhor isso aí. Vamos falar das 9, porque estão ligadas. Diga aí quais são os pontos que estão aqui na sua cidade. Hoje nós temos duas telas no Salgueiro Shopping, na Praça de Alimentação. Lá a gente tem uma diversificação de pessoas que, da hora que abre até a hora que encerra, porque lá tem faculdade, lá dentro tem o Expresso Cidadão. A gente tem lá uma população diária que passa 3 a 5 mil pessoas. Dia de quinta, sexta, sábado e domingo é o que tem, mas o fluxo de pessoas é maior, né? Essas telas são campeãs, junto com as três lotéricas que a gente tem aqui em Salgueiro. Na lotérica Cumbu, no bairro da Bomba. Na lotérica G Barro Loteria, na Avenida Antônio Angelim. Na Bolão Loterias, que fica em frente ao Banco do Brasil, na Otávio Leitinho. Essas três lotéricas. As três lotéricas da cidade tem o Projeto Ecos TV, a G7 Mídias. Já estão instaladas em todas. Temos Cláudia Delicatés, que é uma padaria bem conceituada. Tem o mesmo grupo, agora abriu até também um japonês, uma comida japonesa. Também tem um fluxo de pessoas de 5 e meia da manhã, que é uma das panificadoras mais movimentadas que tem, até 10 da noite. Essa TV trabalha, ela bota as pegadas na liga. Temos Academia Bem e Está Prêmio, que é a academia das melhores que temos em Salgueiro. Você vê lá, tem mais de 1.500 alunos nos três turnos. Então, é a academia topada do nosso amigo Mário. Temos Budegão Supermercado, que é um supermercado também que abre até 10 horas da noite, que é topado esse ponto. Os clientes adoram esse ponto. E temos o Laboratório Lazac, que é um laboratório que tem mais de 35 anos na cidade. Um laboratório bem conceituado. E também abre das 5 e meia da manhã até 6 da noite. Então, é um laboratório excelente, são pontos excelentes. Vamos lá. Como é que tu vende aqui as tuas TVs em 2? Eu quero perguntar assim, tu vende por local ou tu vende a rede? Olha, Cristiano, como é que a gente encaixou valores para o projeto de Medindo. Assim, eu trabalho com vendas há 15 anos. Então, a gente tem o conhecimento de um perfil do cliente. E uma coisa que eu indico, a gente tem que ter o lucro. A gente está investindo o nosso dinheirinho para ter um lucro, para ter um retorno. Isso é um investimento, uma fonte de renda que a gente tem. Mas, se a gente colocar 30 clientes, por exemplo, já vai ter cliente que com 2 meses, 3 meses, se ele for um cliente, ele tem o hábito de... Por exemplo, na academia bem-estar premium, acho que 10 de meus clientes, eles malham lá. Ou vai cedinho, ou vai no meio-dia, ou vai à noite. Então, se a gente bota 30 clientes, fica cansativo. O cliente está lá vendo, demora demais para passar a minha propaganda. Então, é melhor você projetar ali. Eu, hoje, em Salgueiro, trabalho com 22 espaços. São 22 anunciantes. Dois desses 22 espaços são meus, para nossos produtos. Para carro de som, para panfletagem coletiva. E 20 é para a venda. Aí, como é que eu faço? Para valorizar o nosso ponto, suponhamos que é o que tem menos fluxo de pessoa, que seria, vamos botar o supermercado. Vamos botar aqui o supermercado, onde 2 mil pessoas por dia. E no shopping, 5 mil. E na lotérica, 4 mil, 5 mil. Então, para valorizar aquele ponto, porque o que foi que eu fiz? Eu mapeei a cidade. Eu recebi, quando eu peguei de Arthur e Itadeu, eu recebi muita TV, uma perto da outra. Eu espalhei. Então, eu costumo dizer, eu tenho TV nos quatro cantos da cidade. Então, no bairro do Prado, lá no Verdurão, tem uma. Lá, em frente ao Salgueirão, próximo ao Nossa Senhora de Fátima, tem outro no laboratório. No bairro da Bomba, tem outro na Lotérica Cubu. No centro da cidade, nós temos no Shoppe. Na Cláudia Delicatese, nós temos no bairro do Prado e Nossa Senhora Aparecida. Por quê? O teu cliente, ele quer estar espalhado pela cidade. Então, se a tua cidade comporta cinco TVs, tu bota cinco distantes uma da outra, duas no centro e três no baimais distantes. Então, eu fiz um pacote aqui, explicando no nosso portfólio, tem que são exclusivos, porque essa palavra é mágica, quando o cliente escuta, exclusivo para 20, mas é exclusivo para mim, não. Por exemplo, aqui eu tenho um problema com cirurgião dentista. Problema não, solução. Que por eles, tinha uns dez anunciantes. Mas eu coloquei duas do sexo feminino e dois do sexo masculino. Mas por eles, tinha oito, dez clientes para botar. Mas por que eu não coloquei? A questão de você selecionar o teu cliente. Aí você bota... Na que a gente tem a doutora Natália e a doutora Tatiana. São duas odontólogas, cirurgiã dentista, amiguíssimas. Uma focada na estética, outra focada na estética também, mas em resina, lente de contato, etc. Entre aspas, não se chocam diretamente. Do mesmo jeito que eu fiz com o doutor Vinícius e fiz com o doutor Tiago. Então, todo mundo fica feliz, porque por uma exclusividade, até tem cliente que quer, viu? Tem cliente que diz, quanto é? Me compre cinco cotas que você é exclusivo. Fica passando só você lá. Então, eu fiz isso, até porque, como eu disse, tem seis meses que eu estou com a Medindó, muito feliz, e segmentei. Então, são 22. Ah, Juliana, amanhã não vai ter 30, 40. Não, é 22. Dois é de minhas empresas. Um é o Instagram e outro é um vídeo institucional. E 20 é um para uma vidraçaria, dentista, cardiologista, supermercado, academia, segmentando. Isso é muito importante. Nesse truque, Cristiano, eu aprendi isso desde o tempo do site, da revista, que eu tinha uma revista aqui chamada Informativo Comercial. Trabalhei aqui uns nove anos com essa revista, até que chegou o digital. A gente sempre teve essa... Vai ser só 30 anunciantes, vai ser só 25. Limitando, é limitando. Se não for você, vai ser outro. Então, quando tu chega para apresentar, se tua cidade tem cinco cardiologistas e tu diz, só são 20 vagas, achis. Aí tu está vendendo um pacote, por exemplo, no meu caso aqui, um pacote, R$350,00 o mês, para tu estar em 10 TVs, sai a R$35,00 tua mídia por TV. Tanto faz estar nas duas telas do shopping, tanto faz estar na padaria, no supermercado, no hortifruta. Aí o cara, 35 por TV, só no shopping, eu já ganhei esses R$300,00. E tá, e quando vem uma? Eu quero anunciar só nas telas do shopping, é R$150,00 cada tela. Mês, aí você bota só um mês, você bota dois. Agora, R$350,00 é um pacote anual. Para toda a rede. Para toda a rede. A atualização é rápida, fácil, a gente atualiza. Juliano, fechar uma não, vamos fechar seis meses, fecha o contrato, fecha o contratinho, tudo bonitinho, estela, tudo direitinho. Aí você tá ali, seis meses, tranquilo, suave na nave, o cliente fazendo o teu Pix, todo mês. É, né? É desse jeito. Então, é isso. Então, eu assim, minha dica, minha dica é mais, você, você ganha, mas não há mais de lucro. Porque, por exemplo, é, eu não sei qual foi uma cidade, que eu conversei com um cara e ele disse que ele cobrava cinquenta reais por ponto. Se você deixa, se você chega, no meu caso, se eu chego num consultório ou num comércio, numa vidraçaria, aí eu chego e digo, é cinquenta reais por ponto. O cara vai querer o quê? O cara vai querer a lotérica, o cabo vai querer o shopping. Não, mercado não. Não, verdurão não. Na padaria não. Mas quando você chega recheadinho com um pacotinho lá, vai estar em dez, nos quatro cantos da cidade, vai estar espalhado. Eu estou para botar até num posto de combustível agora. Tem um posto no centro que é muito movimentado e tem outro posto que ele fica próximo à Polícia Rodoviária Federal que é muito movimentado. Eu estou pensando em largar uma bichona de sessenta lá de dia e de noite porque o cara, quanto mais espalhado ele tiver, melhor ele sabe que eu vou estar no bairro do Prado, vou estar na Bomba, vou estar na Nossa Senhora de Fatma, vou estar espalhado por toda a cidade. Então, é uma dica que vem funcionando comigo e, graças a Deus, vem dando certo. Você aí que vai entrar no projeto, que já é do projeto, essa dica é muito importante porque quanto mais você diversificar nos quatro cantos da cidade, quando você fala e diz o pacote ao teu cliente, lá no finalzinho, aí tem cliente que diz para fechar um ano, tu não dá um desconto não, vamos fechar em trezentos, aí nós, em nome de Jesus, não pode deixar ele embora porque é o cliente bom, a gente sabe quando é o cliente bom. Quando é o cliente que diz é trezentos e cinquenta, eu pagaria e era quinhentos, é porque pode ficar assim, meio assim, porque dá trabalho, né? Mas é isso. Sempre pensa, ah, vou entrar, vou ter que comprar três, quatro, cinco, seis, dez TVs. Pessoal, tem muita situação que eu passei, Juliano, como você disse aí, quando for prospectar, se você vai em uma clínica, em uma churrascaria, em restaurante, os pontos de venda, academia, raramente você vai chegar num ponto hoje para não ter uma televisão. Vai ter uma TV lá, e normalmente ele está como essa televisão? Vai estar no canal aberto. Então, o que é que custa você argumentar lá com o cliente? O que Juliano disse a você, vou botar meu equipamento, me dê uma oportunidade, e aqui a gente fala assim, eu posso botar tua propaganda na minha rede que eu estou fechando na cidade, se você não quiser, eu te dou um percentual, me dê uma carênciazinha, me dê aí uns 60 dias, porque eu estou iniciando, me ajude. Cara, a gente tem que ser humilde, conversar com o dono do ponto de venda, passar real a situação, e como o Juliano disse, o desgaste que você vai ter aí para oferecer um, vai ser o mesmo para oferecer três, quatro, cinco. Então, por que não começar com algo maior do que algo pequeno? Falou, está com uma coisa muito interessante, você está despertando a curiosidade do concorrente. Ah, vou botar um aqui e vou começar a ralar. Beleza. Aí, esse tempo, alguém, como é disso, alguém vê, parece que ela está aí, deixa eu ter um conselho, que ela só está com uma. Vou começar aqui com cinco, seis. Daqui a pouco, quando você começa a visitar aí o comércio, já está o concorrente na sua frente. Viu? E foi na sua frente. Por que? Você ficou aí não se amarrando, não procurou um... Tem muito, já falei isso aí. Você tem investidor, você tem banco para lhe ajudar, ele não tem. Você não precisa comprar TV nova, vai comprar TV aí de segunda, que você acha no LX, acha no Zuzadão, uma semi nova. Eu comecei dessa forma. Sim. É, e hoje minha rede tem mais de 40 telas. Quer dizer, negociando ponto a ponto, vários pontos da TV dos clientes. Eu cheguei em uma lotérica na Paraíba, Juliano, cheguei lá, tinha uma TV de 50 polegadas desligada, dentro da lotérica. E o dono da lotérica botou pensando em botar alguma coisa, acho que era um pendrive. Aí eu sentei com ele, conversei, argumentei, levei a questão do documento da caixa e mostrei a ele que não poderia um pendrive, tem que ser um sistema que fosse o padrão que a caixa exige, que o nosso sistema é dentro desse padrão. Já estou aqui trabalhando aí e sentindo as casas lotéricas e o cliente me bate pronto e disse, meu amigo, coloca teu sistema aí. Até hoje está lá, ele não gastou onde você estava, um telão, porque quando você passa na avenida, ela tem que ir dentro de uma galeria. Então, você passa na avenida do principal, você já vê lá as propagandas do pessoal. Essa TV é de 50, de 55 polegadas. Então, assim, argumentação, pessoal. Então, a gente tem que sair da zona de conforto, argumentar, não pensar que você tem que botar tudo no bolso, fazer tudo, não. Por que não usar o dono do PDV a seu favor? Agora, argumentei o não, você já tem. É. Você vai procurar o sim. O não já está aí no bolso. Agora, vai tirar ele do bolso e trazer o sim. Isso aí, pessoal. Então, pega as dicas aí com o Juliano aí, o homem tem muita dica aí para a gente aí. Está sendo um bate-papo assim, muito enriquecedor aí. Certo, meu querido? Outra pergunta interessante aqui para você. A gente já está perto aqui de finalizar, pessoal. Tu tem vendedor ou você que vai e faz a venda? Me diz aí. Não, quem faz a venda sou eu. Quem faz a venda sou eu. Porque a gente tem um know-how, a gente trabalha com esse segmento. Eu adoro vender, eu gosto demais. Gosto. Contato, tal. e assim, eu acho que a mídia em dó, dependendo do tamanho de sua cidade e dependendo da sua ocupação, por exemplo, eu tive um contato do Martoni, lá de Oricuri. Ele entrou em contato comigo, ele estava fechando lá com a empresa de internet e entrou em contato comigo que ele queria fazer a ponte. O cara é dentista, tem um painel de LED e a medidor e o vendedor dele. Então, assim, por mais tempo que você não tenha, se você dedicar uma, duas horas por dia para você sair para fazer tua venda, por que o vendedor? O vendedor não tem a liberdade de fechar com o cliente como nós temos. Cristiano é o nosso líder, é o nosso chefe, mas ele vai para cima dos clientes dele, porque a gente tem um, nós, digamos assim, dono com dono se entende, chega num consenso, né? Eu acho mais interessante e, assim, eu pretendo, não, eu não pretendo colocar vendedor. Não, a pergunta é boa, assim, porque, assim, às vezes eu gosto que eles entendam, porque, às vezes, a pessoa, às vezes, entra e pensa, não, vou comprar, vou botar telas e vou arrumar um vendedor para fazer, porque eu não tenho tempo, né? Às vezes, o cara é o investidor de uma área e você deu aí um grande exemplo, voltamos para Martônio, é dentista, painel de LED, rede em dó, e o cara é o vendedor, ele não tem vendedor, você fala tudo, eu sempre estou conversando com ele, ele está uma dúvida lá, Cristiano, ele tem uma ideia nova, Cristiano, fechou com prefeituras aí, agora está com prefeituras também, que voltava no portfólio dele, fechou com a franquia como exemplo, então assim, é um cara assim que ainda não inspira a gente, eu também, desde que iniciei, já fui para cima, eu gosto, como você gosta, a gente tem uma veia comercial, ama vender, ama sair, prospectar, ama sentar com o empresário, trocar ideia, porque assim, pessoal, você é empresário como o teu cliente empresário é, você quer ter um capital melhor que você, mas cara, quando você senta lá na mesa, vocês estão no mesmo nível, ele não é melhor que você, nem você é melhor que ele, você tem seu modelo de negócio, o empresário tem o dele, só que o empresário precisa do modelo de negócio, que dê publicidade à marca dele, e de retorno financeiro, que é o que temos, é o que você vai ter, se você entrar aqui junto com a gente, e aqueles que nos assistem, que já passam parte do nosso projeto, ou que façam parte de outro projeto, aprendem isso, que você sair no comércio para visitar, a gente aprende muito, lá, ouvindo com os clientes, com os especialistas, e é bom, Juliano, que a gente está visitando todos os nichos, você vai falar com o engenheiro, o pessoal de construção, aí você vai, tem um monte de saúde, cara, saúde, tudo aquilo que você entrar, é uma especialidade diferente daquele médico, então assim, a gente está olhando o olho do cliente, e nivelado ao nível dele, nesse sentido de, ele é empresário, como somos também, às vezes, há muitos aí, iniciante, o tal patamar da pessoa do outro lado, que a gente já está lá há muitos anos, mas cara, batalhando, lutando, a gente chega lá também, eu já estou com nove anos aqui, de bagagem, de TV em dó, só de TV em dó, Juliano está aqui, 15 anos de mercado, de publicidade, com vários nichos, aí agora, focada aí em TV em dó, então assim, é só escute a gente, pega as dicas sacadas, e compra o treinamento, e aplica aí, na tua cidade, não tem dica melhor do que essa, Juliano, eu estou comentando isso aqui, mas vamos lá, mas especificar melhor, você paga, algum ponto de venda aqui, que às vezes o pessoal, eu fiz até um vídeo aí, se o pessoal assistir aí, eu acho que foi o quarto vídeo, ou o quinto aí atrás, pessoal, eu falei assim, quatro formas de fechar com o dono do PDV, existe várias possibilidades, claro que a número um, sempre é o quê? Permuta com permuta, permuta com permuta, porém, às vezes a gente não consegue, e diz aí, como é que está a tua rede aqui, é tudo permuta, diga a situação aí? É, Salgueiro a gente tem algumas permutas, mas a gente também paga PDV, a gente paga a locação mensal, a gente paga no shopping, porque o shopping é uma empresa que, o shopping ele cobra por qualquer espaço, tem um espaço lá dentro, para você botar um adesivo do tamanho desse quadro, o shopping cobra, você pode falar aqui o valor? A gente paga 500 reais no shopping, e aí pessoal, quantas telas? 500 reais no shopping, duas telas. Então, eles estão cobrando lá 250 por tela, 250 por tela, são duas telas de 42 polegadas, que tem lá. O investimento das telas foi sua? É, o investimento a gente já pegou o bondo andando, não é? Pronto, comprou o investimento desse, é nosso, são nossos. Aí lotéricas, aí tem lotéricas que a gente, aí a gente paga um valor só na lotérica, não é? É, e isso, tem muito cliente que quer a mídia e chora, paga minha internet, aí você dá a mídia e 80 reais da internet. Mas, olha, é bem dinâmico, é, tu que é da cidade, tu conhece os comerciantes, os empresários, então, tu já vai saber o perfil, aquele é mais chorão, quer mais um dinheirinho, aquele é parceiro, quer menos, aquele eu consigo dar a mídia e a internet, por exemplo, aqui eu pago internet de 80, na tua cidade pode ser de 50, né? Todo, todo tipo de jogo. O importante é, você ganhar, você lucrar. Por quê? Se tu bota 5 TVs, com as TVs dos outros, com a energia dos outros, com a internet dos outros, se tu dá 50% aí, se, que não é o caso, o que é que tu tá perdendo? tá usando a estrutura alheia, se, que não é o caso, né, Cristiano? Então, é, essa forma de negociação, é, vai, vai contigo. Variável. Variável, né, vai variar. Então, tem cliente que eu, aqui eu dou a mídia, e ainda dou um valorzinho por mês, mas eu sei qual é o valor do estabelecimento dele pra mim. É, por exemplo, no caso da academia. academia, os empresários, os médicos, os prestadores de serviço, estão lá. Você tem uma TV lá. Até porque, aquele cara aqui, ele pega o balanço dele, poxa, meu negócio tá embaixo, eu tenho que divulgar. Se ele tá vendo todo mundo, todo dia que ele vai pra academia, ele vai lembrar logo de quê? As TVs. As TVs. Ele vai lembrar de mim, e vai me procurar. Então, é importante isso. Aí, se, por exemplo, o cara diz, na academia, na academia eu dou a mídia, e ainda chego junto. É no valor mensal. Mas, é importante pra mim. Porque, eu sei que, quem tem o dinheiro, tá lá pra me vender. Então, água mole, pedra dura, bata até que fura. Na era digital, a mídia em dó, é fascinante. É fascinante. No ponto certo, no local certo, com a mídia certa, o cliente não sai mais nunca. Já tem cliente, dos que eu fechei em janeiro, que vence agora seis meses, que já disse, tu não vai aumentar o preço não, né? Vamos dar banguela até dezembro nesse preço. Porque dá o retorno, sabe, que é bom. Entendeu, Cristiano? Eu entendi, Juliano. Por sinal, pessoal, eu ia deixar até pro fim. Eu ia perguntar aqui, Juliano, dá umas dicas aí sobre a questão de fechar o PDV de vendas. Mas, se vocês observaram aí durante o vídeo, o que mais Juliano fez aí se eu perguntar, foi isso, dá a dica pra vocês. Super indico a quem já é ampliar e quem tá querendo entrar, pense muito não que o teu vizinho pode tá pensando. Ele entra, se não tem o capital todo pra entrar, pega essas dicas, mas não entra com não, entra no mínimo, com as quatro. Porque até o cliente, quando você chega com um, ele fala, não, só um. Eu tenho quatro, eu tenho quatro, vai passar três meses com quatro, daqui a três meses tem dez. Porque se tu não conseguir as dez, tu já chega, ó, doutor, tem mais dois, tem um acréscimozinho aqui, ele paga, porque ele sabe que entra esse sorto efeito. Então, faz um esforço, vai bater os pinotos aí, busca com o amigo, vai. e assim, nossas redes sociais é a G7 Mídias, é a G7 Mídias no Instagram, né, o WhatsApp é 987, que quiser uma dica, eu trabalho há 15 anos no segmento. E, olha, hoje está bem mais fácil vender, viu, com o WhatsApp e tal. Hoje aqui eu converso com esse humilde espaço, a gente bota um tripézinho, eu ligo para os clientes, fico falando, fico mostrando, e vai e vem, e sobe e desce, e manda o vídeo, e ele tira uma dúvida, está bem melhor de vender. Eu já saí de consultório de onze e meia da noite para vender anúncio. porque o tempo do médico é um pouco, mas hoje não, hoje é WhatsApp. Hoje é WhatsApp. Então, você, às vezes você pega o contato do consultório, adianta e pede do médico que ele te manda. Então, está muito excelente, está muito excelente. E é isso, Cristiano, tenho a agradecer, estou aqui à disposição da Ecos TV, dessa franquia massa que só tem a crescer. Sucesso, meu irmão, parabéns. você gera oportunidade de negócio para as pessoas, é um negócio bom, fantástico, você, às vezes você tem sua profissão, você tem sua formação, mas aí deu errado alguma coisa na vida, porque todos nós estamos a mecer de qualquer tipo de situação, esperamos em Cristo que todo mundo fique bem, dê tudo certo para todo mundo, mas às vezes a vida dá um passo para trás na gente, para a gente dá 10 para frente, a gente fica triste, cabisbaixo, e a Ecos TV é uma oportunidade de renovação, de um crescimento. Então, é uma franquia que você hoje com 5, 10 mil, 2, 3, 4, você quer começar o negócio, você começa, cara, tem cidades que tu bota num bairro de tua cidade, Petrolina, Pernambuco, aqui, lá tem um bairro chamado Areia Branca, tem 26 mil moradores o bairro, vê aí, vê aí, vê aí, 26 mil, tu bota 4 TVs num bairro desse aí, e aí? Tu venda 20 clientes só de lá, quer uma mini cidade dentro de uma cidade, isso, então, a Ecos TV, eu disse, tem 10, em dezembro nós vamos fazer outra dessa aí, se Deus quiser, eu quero estar apresentando 20 a vocês, é a meta, porque se não fosse bom, eu ia botar mais placa, placa tá bom, tem 20, agora eu quero 20 TV, até dezembro, a próxima meta de dezembro até julho, do mês, do ano que vem, do mês, e do ano que vem, será mais 10, e assim, onde vocês não colocar, a gente chega lá, grande abraço, pessoal, desse jeito, eu gosto desse estilo, pessoa que vai pra cima, vai pra frente, que pensa positivo, é esse pensamento que um vendedor de mídia tem que estar na cabeça, você tem aqui embaixo os links do treinamento especialista, tem todos os links aqui embaixo, tem meu WhatsApp aqui embaixo, quer aprender, quer ter o curso que Juliano teve, quer ser o franqueado, tá com um pouco mais de dinheiro, quer ser franqueado, vai entrar no WhatsApp, que aí eu converso com você, explico como é que funciona, não tá com menos dinheiro, mas quer começar, tem um treinamento especialista que tá aí abaixo dos 500 reais, vai pagar em 12 vezes, então assim, oportunidade você tem, mas só depende de uma pessoa, sucesso, tá na sua mão, certo? É você tomar a decisão e venha ser aí o especialista em mídia digital em nome. Então pessoal, um abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um abração pessoal. Um abraço gente.